Nós vamos falar mais um pouquinho concernente isso em nome do Senhor Jesus Capítulo 12, de 1ª aos Coríntios 12, 27 Está escrito assim na Palavra do Senhor 1ª aos Coríntios 12, versículo 27 Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular Que bençam Deus Como fala o nosso pastor Edson, o leitor Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular Posso dizer glória pelo efeito da Palavra? Meus irmãos, permita-me eu fazer um pequeno preâmbulo Para me situar aqui na Palavra Que será também benção para a sua vida A Igreja de Cristo A Igreja de Cristo no Novo Testamento Ela é conhecida, irmãos Ela é comparada, digo, a uma família Ela é comparada a uma família Ela é comparada também a um exército Exército A um templo A uma cidade E também a uma noiva Aleluia Mas A figura predileta, irmãos Que o apóstolo Paulo gosta de usar Da Igreja, irmãos É Igreja como corpo É Igreja como corpo Vejam que nesta primeira carta, irmãos Nós acabamos de ler Bem aqui neste capítulo 12 Do versículo 12 ao 31 Paulo destaca três Grandes verdades Que é de suma importância Para a nossa edificação Paulo destaca três grandes verdades Primeira Ele fala da unidade do corpo Ele fala da unidade do corpo Paulo diz que nós Confessamos o mesmo Senhor Os irmãos Podem conferir isso Mantenha a Bíblia aberta Que você será mais abençoado Veja aí no capítulo 12 O mesmo O mesmo capítulo aí Do versículo 1 ao 3 Paulo diz Que nós Confessamos O mesmo Senhor Dependemos Do mesmo Deus Aí está no versículo 4 ao 6 No versículo 7 ao 11 Ele mostra Ele mostra-nos que ministramos No mesmo corpo E experimentamos O mesmo Batismo Dois fatores Irmãos Se destacam Dois fatores Se destacam E se mantém Que mantém A unidade Do corpo de Cristo O primeiro O sangue O sangue Pode ser difícil Estabelecer Irmãos A unidade Entre Entre meus pés Minhas mãos E meus rins Mas o mesmo sangue Que corre Dos meus pés Nas minhas mãos Também É o mesmo sangue Que corre Dos meus rins E isso é interessante Irmãos Porque Dos membros Do nosso corpo Mesmo aquele Mais Inferiores Se aqui há Membros inferiores Do corpo Todos recebem A circulação Do sangue Vejam que Se o sangue Ele não passar No circular Pelos membros Do nosso corpo Vejam que Os membros Eles tendem A morrer A morrer Vejam que No sentido Espiritual O sangue De Cristo É o elemento Que Unifica O sangue De Cristo É o elemento Que Unifica O seu corpo Ninguém Entra Irmãos Na igreja Quando eu falo Igreja Estou me referindo A igreja Como Corpo de Cristo Noiva Do Senhor Não Igreja Como Denominação Vejam que Ninguém Entra Na igreja Como corpo De Cristo Se não for Mediante O sangue De Cristo Jesus O Senhor Precisa Ser purificado No sangue Bendito De Cristo Jesus O Senhor E o outro elemento Que Paulo cita Irmãos O segundo elemento É o Espírito Nunca descobriremos Irmãos O Espírito Ou a alma De uma pessoa Se você perguntar Onde que fica Localizado O Espírito Ou a alma De uma pessoa Que parte do corpo Está fazendo Vai ficar doido E não vai chegar Em conclusão Alguma Mas Queridos A alma De uma pessoa Em alguns dos Óbios Ela está alojada Em alguns dos Óbios Membros Ou glândulas Em certo sentido O Espírito Ele está em todos Os membros Do corpo Amém Irmãos Isso é só uma introdução Irmão Para a gente Ficar mais à vontade Eu estou montando aqui O alicerce Para a gente se soltar E a gente falar E depois que eu ponho o alicerce Aí a gente pode pregar Em cima do alicerce Como se pode dizer Amém Então vejam Queridos irmãos Em relação A igreja Bíblia diz Veja aí no versículo 13 Que todos nós Fomos batizados Pelo mesmo Espírito E é interessante Que esse batismo Aí no versículo 13 Capítulo 12 De 1º aos Coríntios Não se refere Ao batismo Nas águas Mas sim se refere Ao batismo Do Espírito Santo O Espírito Santo Ele pega O novo convertido E introduz O novo convertido No corpo de Cristo A igreja Do Senhor Vejam que em cada batismo Há Um batizador Há um candidato Há um elemento No qual O candidato Ele é Imergido Ou introduzido Vejam que no batismo Nas águas Por exemplo Quem é o batizador É o ministro É o homem O homem E O novo crente Ele é emergido Aonde? Ele é emergido Na Igreja local Na igreja local Na igreja Como denominação Porque Muitos pensam Que a pessoa Passa A fazer parte Da igreja Como corpo De Cristo Só a partir Do momento Que ela se batiza Não O batismo Nas águas Simplesmente É uma Confirmação Que a pessoa Já é crente Já é uma nova Criatura Bendito seja O homem A sua Veja que No batismo Nas águas A pessoa Era introduzida Porque o batismo Nas águas É o que? É uma Confissão Pública É a pessoa Confessando O que já Aconteceu Na sua vida Bendito seja O nome Do Senhor Nosso Deus Mas o batismo Aqui que Paulo Fala É o batismo Diferenciado No batismo Nas águas O batizador Que é o ministro É um homem Pode se enganar Pode simplesmente Dar um banho Numa pessoa Mas O Espírito Santo Ele não se engana Ele só introduz Na igreja Como corpo De Cristo Aqueles Que verdadeiramente São lavados Aqueles que Verdadeiramente São regenerados Pelo Espírito Pelo Espírito Santo De Deus O Espírito De Deus Não se engana Uma pessoa Pode entrar Queridos irmãos Na igreja Local Mediante Simplesmente O batismo Mas Na igreja Como corpo De Cristo De Cristo Precisa passar Pelo Espírito Precisa passar Pelo Espírito Novado Seja o nome Do Senhor Então Esse batismo É um batismo Espiritual E a pessoa Torna-se Um membro Do corpo De Cristo Quem é o batizador Irmãos O Espírito Santo E o novo Convertido Ele é introduzido Aonde? Ele é introduzido Na igreja Invisível Na igreja Como corpo De Cristo Louvado Seja o nome Do Senhor Nosso Deus Vamos mais um pouquinho A frente Queridos Irmãos Veja que Paulo Ele fala Também Da diversidade Do corpo Veja aí No capítulo 12 Irmãos Ele fala O corpo Precisa ter Uma Grande Diversidade De membros Para não ser Um monstro Veja que Um corpo Ele é Composto Ou formado Por Membros Sim ou não? Veja o que? O corpo Humano Ele é Um conjunto De membros E fazendo Essa Aplicação A igreja Cada Novo Convertido Irmãos Cada Crente Em Cristo Jesus O Senhor Ele é Um membro Do corpo De Cristo É um membro Do corpo De Cristo E vejam O que Paulo Fala A diversidade Que há No corpo Porque há Vários Membros Por Há Vários Membros Há Essa Diversidade Vejam Que o corpo Ele não se resume Simplesmente A um olho Tem pessoas Tem pessoas Que gostam De olhos Azuis Outros De olhos Verdes Já pensou Se o corpo Fosse Simplesmente Um olho De 75 Quilos Irmãos Seria Um Algo Assustador Mas no corpo Há Vários Membros E por haver Vários Membros Há Essa Diversidade Cada um Tem a sua Operação Cada um Tem a sua Particularidade E isso é muito Lido E peculiar Aplicando a mim E a você Porque quando nós Olhamos para a igreja Do Senhor Nós devemos Entender Que nós Não somos Iguais Até mesmo No sentido Natural Nós não Somos Iguais Somos Diferentes Temos Temperamentos Diferentes Gostos Gostos Diferentes Temos Vontades Diferentes E vejam Que a igreja Irmãos É um Dois Mistérios Tão Maravilhoso Que o mundo Fica Sem entender Como é que Pode Se ajuntar Um povo Se reunir Aonde Há Baiano Há Mineiro Há Onde Há Cearense Onde Há Pessoas Diversos Costumes Irmãos E se unir No seu propósito No seu espírito Quem faz isso Irmão É o Espírito Santo De Deus É o Espírito Santo De Deus Que unifica A igreja Bendito Seja O nome Do Senhor Um vem Com costume Do Ceará Outro vem Com costume Lá de Pernambuco De Minas Ou coisa Semelhante Mas quando Chega na igreja Queridos irmãos Todos Ficam Debaixo Da graça Do Senhor Jesus Cristo Todos São alcançados Pela graça Bendita Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Aleluia Aleluia Vejam irmãos Que o olho Ele não pode dizer Que Não depende Dos pés O olho Os pés Não podem dizer Que não depende Da mão Nenhum membro Do corpo Ele é Autossuficiente Aleluia Um necessita Do outro Para se Compreender Compreendentável Um necessita Do outro Irmãos Para que haja O devido Funcionamento Do corpo Veja se Um membro Para Ele Coloca Em risco Os demais Veja se Um membro Do corpo Para Todo O processo Do corpo Fica Em choque Porque Para que Para que haja Um bom Movimento Para que haja Um bom Funcionamento Todos os Membros Precisam Estarem Trabalhando Cada um Fazendo A sua Parte Pedido Seja o nome Do Senhor Mas Nós Precisamos Evitar Dois Extremos O primeiro Se sentir Inferior Porque Há membros Do corpo Que muitas Das vezes Nós julgamos Que ele Não tem Nenhuma utilidade E quando Se faz Essa aplicação Na igreja Há muitas Pessoas Também Que elas Se sentem Assim Que elas Se sentem Como A sua Participação A sua Atuação Na igreja Não tem Valor Algum Veja o que Amigos Do nosso Corpo Que eles Se destacam Mais do que Outros Sim ou não E alguns Que nem Aparecem Isso Não Significa Irmão Que eles Não tem Valor E fazendo Uma aplicação A igreja Do Senhor Há pessoas Que tem Dons Na igreja Que elas Se destacam Devido Dom Mas tem Outras Irmãos Que tem Dom Também Mas o Dom Dela O trabalho Que ela Faz Não se Destaca Esse é Um dos Problemas De muitas Pessoas Por julgarem Que o seu Dom Seu talento Que ela Tem Não se Destaca Não é Visto Pelos Homens A tendência É Enterrar A tendência É enterrar E vejam Que muitos Caem Na tentação De deixar De deixar O seu Talento De lado Deixar A função Que Deus Confiou A ele De lado E Imitar Aquele dom Ou aqueles Dons Que tem Destaque Na igreja Isso Estava acontecendo Na igreja De Corinto Veja irmão Que nesta igreja Aqui Estava Havendo Uma Invenção De valores Porque as Pessoas Ali Os crentes Estavam julgando Como espiritual Simplesmente Aqueles Que falavam Mais línguas Veja que Na igreja Todos Queriam Falar Em línguas E vejam Que todos Quando chegavam Na igreja Desparavam Em falar Em língua Estranha Não é Queridos Irmãos Uma forma De um homem Falar Para o homem Na língua Estranha Uma forma De um homem Falar Com Deus Cultuar A Deus Porque Quando ele Fala Em língua Ele não Está Falando A os homens Ele está Falando A Deus Glorificando A Deus Em mistério Fala Com Deus Todo Poderoso E vejam Que o povo Se reunia E tinha Tendência Todos Quererem Falar Em língua E ninguém Entendia Nada Veja que Paulo Não Proibiu Irmão Como muitos Fazem Paulo Não Proibiu Falar Em língua Assim Mas Paulo Ensinou Como Deveria Ser usado E isso A ferramenta A ferramenta Que ele Tem Para Em primeiro Lugar Orificar O nome De Deus E trazer Edificação Para a igreja Edificação Para a igreja Porque Dons Espirituais Não Não Para servir De status Para ninguém Vocês podem dizer Amém Amém Dons espirituais Não Não é Mas tem Um porém Quando fala Em línguas Que haja Interprete Porque Quando há Interpretação Irmão Aquilo que é Falado É mistério Com Deus Se traduz Numa Mensagem Para a igreja E a igreja Passa a compreender Veja que Em alguns lugares Irmão Nós temos Uma tendência Tremenda Desse negócio De mistério E tem crente Que gosta Desse negócio De mistério Eu já ouvi Várias vezes As pessoas Saírem de um culto E falam Olha Hoje foi mistério Eu falei É mesmo E o que é isso Que mistério Você entendeu O que o pregador Pregou Não Ele falou Só em mistério Querido A mensagem Precisa alcançar O nosso intelecto Irmãos Para que Há genificação Quando se prega Que a palavra Do Senhor Precisa atingir Também Não só As suas emoções Mas todavia Também O seu intelecto O seu entendimento Para dar fruto Queridos irmãos Isso faz parte Do culto racional É um culto Com entendimento O crente Quando glorifica Deus Ele sabe Por que Está glorificando Quando ele levanta A mão Para os céus Ele sabe Por que Está levantando A mão Porque ele está Adorando ao Deus Todo poderoso Com entendimento Com entendimento Com entendimento Com entendimento Vamos lá Do seu júri de Jesus Só o doutrinoco Para procurar Os melhores dons Mas O de profecia Que o de profecia Paulo está Falou que Trazia edificação Para a igreja Amém Irmãos E vejam que Voltando Voltando ao nosso Raciocínio O primeiro Extremo Que a pessoa Precisa evitar É se sentir Inferiorizada Com o talento Que tem É um dos fatores Que levam Muitos crentes A enterrar O seu talento Dos dias Que nós estamos Vivendo Irmãos Há pessoas Que elas Olham Para aquelas Que tem Dom Talento E ficou assim Amém Um só olhão Igual Olho de curva Eu quero aquilo Para mim também Vejam que Muitas pessoas Elas querem O status Que o dom Pode Produzir Mas Todavia Não quer Irmãos Sofrer As Consequências De ser Ousado Ousada Por Deus No exercício Daquele dom Quando você Usa O talento O dom Que Deus Te confiou Da forma Que Deus Quer que Seja usado Não para Massagear Ego De ninguém Não queridos Irmãos Para essas Mensagens Fajuntas De autoajuda Veja que Há mensagens Que estão recheadas Simplesmente De autoajuda Veja que Hinos Irmãos São cantados Também Trazendo só Mensagem De autoajuda É difícil Ouvir um hino Irmão Que exalta A um Deus Pai A um Deus Filho A um Deus Espírito Santo Simplesmente São lindos Que querem Levar O homem Levar O homem Ao auge Massagear O ego Do homem E isso Leva a pessoa A cair No evangelho Fajuto No evangelho Sem cruz No evangelho Sem renúncia Aonde as pessoas Não crentes Vêm para a igreja Em vez de elas Serem impactadas Pela palavra Elas são massageadas No seu ego No seu pecado Em coisas semelhantes O pecador Ao entrar na casa De Deus Ele precisa Sair com esse sentimento Qual sentimento Pastor Eu vou falar Eu vou falar Qual sentimento Pastor Ah Deus me falou Comigo Deus mostrou O meu pecado Deus faleceu Eu permanecer No pecado Eu vou para o inferno E eu preciso Me converter Eu preciso sair Dessa posição Porque Deus Falou comigo Glória 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 As mensagens Bíblia Evangélicas Irmãos Precisa voltar Urgentemente Aos nossos públicos E eu sei Que vocês Tem um pastor Aqui Que tem compromisso Com a palavra E prega A palavra Do Senhor Nosso Deus Eita Lá Oh 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 Precisamos Irmãos Voltar Aquele costume Daqueles De canela De fogo Que ficava Fala Deus Fala Deus Que venha Ardeia Onde ardeia Venha doer Onde doer Senhor Mas fala Deus Fala Deus No meio Do teu povo No meio Da tua congregação Porque quando Deus Fala Queridos Irmãos Ao mover Com o Espírito Santo Pelo poder da palavra Pelo poder da palavra O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo vai trabalhando Quando o resto da palavra O resto da palavra Eu acho Eu acho tão lindo Eu quero te servir Eu quero te servir ensinam você sabia segundo as pesquisas aquele ou aqueles que ensinam a palavra de Deus o mestre são os mais rejeitados na igreja ensinar não é fácil Deus, por sua bondade e misericórdia, me confiou o ministério do ensino e eu sei o quanto sofro com isso porque na maioria da igreja se quer mais do que pregação uma igreja que ela se dedica só ao ouvir pregação esta igreja ela fica vulnerável às heresias segura aí irmão se a palavra de Deus é para ir no tutano mesmo irmãos ela fica vulnerável às seitas aos bodismos ao secularismo aleluia mas também a igreja que é dada só ao ensino aleluia 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 que é dada só ao ensino ela é tendenciosa ao formalismo aleluia 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 e qual o caminho pastor dosar vamos ouvir os pregadores vamos mas ouçamos também os mestres aleluia aleluia quando o pregador fala algo aqui rápido aí o mestre vem só ó ó aparando as arestas tirando os carrapinhos e se dá muito em festividade quando termina a festividade na igreja irmãos irmão só anotando os pregadores só anotando na terça-feira irmão é hora de jogar farinha para tirar o veneno aleluia aleluia palavra de Deus palavra do Senhor ou o fato seja o nome do Senhor nosso Deus a igreja precisa ser equilibrada irmãos repito vamos ouvir os pregadores sim porque é ministério de Deus é dom de Deus também mas também vamos ouvir os mestres irmãos para trazer sim para a igreja sustância a igreja apetito seja o nome do Senhor nosso Deus se você concorda por favor amém queridos eu vou pular aqui irmãos amém irmãos veja aqui vou pular três páginas aqui e vamos diretamente irmãos para o capítulo 4 de Efésios abri irmã acompanhe isso eu sei que vocês estavam querendo um pregador que arranca fogo da sola do sapato mas já segurando aí que é palavra de Deus aqui também aleluia veja aí irmãos 4 e 3 Efésios fala da unidade do Espírito e isso irmãos é tremendo irmãos e nesses 20 minutos que vem premida irmãos de uma forma bem resumida eu passo isso aqui para os irmãos para que você entenda o que vem a ser unidade do Espírito veja que Paulo ele cita aqui irmãos a unidade do Espírito e ele fala em primeiro lugar um corpo está aí na sua Bíblia ele fala de um corpo e esse corpo irmão fala da comunhão com os outros crentes da igreja e todos que são membros desta igreja igreja como corpo de Cristo são diferenciados eu fico paz em ver pessoas de outras denominações que elas são fechadas reconhecendo só como crentes salvos só pessoas da sua denominação e sabe o que eu descobri no nosso e-mail está isso também tem pessoas que falam assim se não for o crente da CEDEG do ministério do Belém queima ele gente irmão isso é uma falta de compreensão da palavra de Deus porque Deus ele não tem compromisso com denominações Deus não tem compromisso com placa de igreja irmãos Deus tem compromisso com os lavados e remitos no sangue de Cristo Jesus o Senhor e vejam que as pessoas que elas não têm o discernimento reconhecer aqueles que são espirituais bom mas os espirituais como fala a palavra do Senhor conhecem os espirituais fala também irmãos ou o segundo vocês estão acompanhando fala de um só espírito é o espírito santo de Deus que produz a unidade homem algum tem capacidade de produzir a unidade o homem tem a capacidade de produzir união a união tem o seu valor irmãos lembram do capítulo 11 do livro do Gênesis quando o povo se reuniu ali para construir aquela torre e ela serve porque quando o povo se une no propósito mesmo estando fora da vontade de Deus dá certo aí nós podemos dizer que nem tudo que dá certo é na vontade de Deus e muitas pessoas estão sendo levadas por isso não está dando certo mas a pergunta precisa ser feita Deus o Senhor está nesse negócio se reuniu começou a construir Deus falou vai dar certo mesmo tem que espalhar eles porque a vontade de Deus era que eles se espalhasse povoasse a terra e não ficar como pombos ali numa comunhinha tudo preso e tinha também a intenção de vencer o impossível dilúvio Deus mandou um dilúvio aqui agora nós vamos ficar protegidos vamos construir meus irmãos ele está no controle de todas as coisas união é só adora de esforços para alcançar o meu objetivo e veja que o Espírito Santo de Deus ele produz a unidade aquilo que o Senhor Jesus fez na sua oração sacerdotal pai eu quero que eles 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 quem eu você igreja do Senhor eu quero que ele seja um pai como nós eu e tu somos um e como é possível isso irmãos não há diversidade de temperamento de gosto nós nos tornamos um em Cristo Jesus o Senhor é um milagre que só o Espírito Santo de Deus opera é um milagre que só ele faz nós nos tornamos um irmão e quando isso acontece irmão preconceito cai por terra racismo cai por terra querido irmão porque quando estamos na unidade do Espírito Santo não tem esse negócio de falar eu não gosto dele eu não gosto dela não queridos irmãos o Espírito Santo nos une com coisas maiores com coisas profundas que as pequenas coisas que as pequenas coisas os pequenos defeitos que eu vejo no meu irmão são superados pela união unidade do Espírito Santo porque o Espírito Santo leva o crente a um patamar maior e quem está a um patamar maior queridos irmãos não se preocupa não se envolve com as coisas bestas desta vida porque ele não tem tempo para fofoca ele não tem tempo para preconceito ele não tem tempo para disse me disse porque está ocupado 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 com as coisas no céu com as coisas no céu com as coisas no céu não se preocupa glorifica Deus igreja glorifica glorifica tem que glorificar meu espírito vai dar carne né meu glorifica Deus Deus oh aleluia 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 assim atenção na coluna da unidade do espírito é a esperança está acompanhando a belívida aleluia é a esperança e que esperança é essa não é aquela esperança que o mundo fala aí a esperança é a última que morre não essa esperança aqui fala da gloriosa esperança que vocês não entenderam fala da gloriosa esperança como é que é isso? essa esperança é sua vinda o rei nos rei vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda tem a luz da manhã raiva nossa esperança é sua vinda o rei nos rei vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda venha nos dar manhã raiva essa bendita esperança deve até no coração do crente porque se essa esperança não ardeia a cada dia no coração do crente o mundo entra nele os valores mundanos entram nele o que faz o crente vencer os dias maus é ele ter a esperança que tudo aqui neste mundo vai passar como fumaça e ele vai ser arrebatado para estar com o senhor para tudo sempre quantos têm essa esperança no seu coração quantos têm essa esperança nessa esperança bendita com essa esperança é o motivo que o crente se santifique é o motivo que o crente morreu para o mundo é o motivo também que o mundo está morto para o crente tem diferença pastor tem rapaz o mundo o crente precisa morrer para o mundo e o mundo também está morto para o crente aleluia 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 pastor ele disse que estava muito bem que o crente cheio do Espírito Santo é igual um ônibus dentro do motorista do coletivo lota o ônibus arrepassando nos pontos as passageiras a cena o motorista faz assim crente cheio do Espírito Santo assim o mundo acena é jovem o mundo acena balada aí queridos irmãos as drogas se acendam para os jovens a prostituição o sexo livre mas o crente cheio do Espírito Santo ele faz assim eu estou cheio eu estou cheio do Espírito eu estou cheio do Espírito quando ele é tentado pela pornografia vou falar mesmo queridos irmãos que a pornografia é um dos malos que tem esfriado e levado muito a se desviarem no caminho do Senhor o que o salvo primeiro fala não coloquei coisas más diante dos teus olhos quando o crente foge desse leixo irmãos que há em muitas redes sociais ele está purificando o seu coração porque Deus só se manifesta em um altar que está preparado que está limpo lembra aqueles irmãos de Elias eles tiveram que preparar o altar para que o fogo o fogo do céu descesse você quer que o fogo de Deus desça sobre o seu altar sobre a sua vida prepare o seu coração quando for tentado a ver pornografia você fala não estou reservando meu coração para o Deus todo o crente o que eu quero é ele vem dizer a ele glorificar o nome e deve irmãos não dá tempo mais para eu explicar eu só citar a quarta coluna irmãos que Paulo fala um só senhor que coisa linda que ensino tem isso aqui um só senhor isso fala que nós agora temos um senhor temos um truco amém irmãos uma só fé eita que coisa linda é isso que nos une é isso irmãos que traz a unidade da igreja o só batismo o só batismo o só batismo sétima coluna da unidade e um Deus que é tudo em todos se eu e você estivemos presos envolvidos com essas colunas nós não teremos tempo para as besteirinhas os defeitinhos que há em nós e nos nossos irmãos porque unidade não é você o crente falar para o outro olha eu sou pedagogano por isso que eu estou falando eu sou pedagogano e eu gosto de um feijão com javar mas se o outro falar eu não gosto não a pessoa já fecha o rosto já eu não gosto de sapato vermelho com o outro ah se você não gosta também não tem relacionamento com você irmão só essas coisinhas irmãos olha eu pedi o cabelo assim eu não gosto dela porque é aquele penteado cabelo dela ah não gosta daquele irmão porque ele só gosta de gravada vermelha pois eu não gosto isso é falta o mundo está envolvido com a unidade com a permissão do pastor Fábio a igreja se ponte Deus quer que sejamos santos e Jesus Cristo falou para que eles sejam perfeitos em unidade a unidade supera irmão todas as coisas muitas igrejas estão divididas aí irmão de ministério A ministério B porque não entra por o caminho da unidade se todos os ministérios entendessem a eficácia o poder da unidade do Espírito Santo e vivesse isso nós seríamos mais unidos oh louvado seja o nome do Senhor nosso Deus eu quero abençoar sua vida levante sua mão assim ore comigo Deus Todo-Poderoso a tua palavra foi ministrada aqui nesta noite pai querido e sabemos meu Deus que é da tua vontade que a tua igreja seja perfeita e unidade Senhor ajuda-nos ó pai para que possamos vivenciar pai essas sete colunas meu pai da unidade Senhor para que sejamos um meu pai em Cristo Jesus o Senhor continua abençoar tua igreja continua abençoar Senhor o pastor Fábio Senhor o corpo de obreiro desta igreja toda esta igreja no modo geral que a tua bênção continue sobre nós no nome santo do Senhor Jesus Amém o Senhor Amém abençoa man existirá 센se Obrigado.